Oi Kézia, tudo bem? Hoje vamos falar do preenchimento labial. Por que é tão temível preencher os lábios? Temos visto vários casos inadequados, falta de sucesso no procedimento. E muitas vezes temos preenchedores que formam bolhas, que formam grumos. É a maneira que eu estou falando, que é o que muita gente relata para mim. Então eu quero te contar que é possível remover esse produto inadequado, técnica inadequada. É possível reverter. Então temos a hialuronidase para isso Kézia. Nós conseguimos degradar todo esse ácido hialurônico de uma forma tranquila, sem prejuízos. O preenchimento labial é um dos mais pedidos aqui no consultório. Porém, mal feito e de forma errada traz grandes prejuízos. Mas é possível reverter o caso. E se você tem alguma dúvida, me chame no direct, me chame aqui e nós vamos ter o maior prazer em te ajudar.